Librianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Zayla, você está no Oráculo de Zayla e eu trago pra você amor. Primeira quinzena de maio, vamos descobrir o que a espiritualidade conta pra vocês. Pega a sua energia, caso você precise inverter a energia na leitura, pode inverter. Na descrição do vídeo, o meu contato para agendamento de consultas particulares via Instagram, tá bom gente? Então vamos lá, vamos descobrir aqui o que a espiritualidade tem pra falar pra amor, tá bom Libriano? Signo e Libra, Solar, Ascendente, Lunar, Vênus e Júpiter, espiritualidade e qual é a mensagem inicial para esta primeira quinzena de maio? Vamos lá, Oráculo, gente, eu já peço desculpas adiantado do ronquinho do meu cachorro ao fundo, tá? Não tem muito o que fazer não, é isso aí. Vamos lá, energia, tá? Você vai precisar de uma pausa aí pra recarregar a sua energia, tá? Por quê? Porque vai ser necessário. Pra quê? Pra que você se equilibre aí na sua vida amorosa, no seu relacionamento, pra que você coloque as ideias em ordem, ok? Você pode ser que você tenha que escolher, fazer uma escolha, escolher um caminho aí na sua vida amorosa. E pra isso, você vai precisar dessa pausa para recarregar a sua energia. Eu não sei como é que você gosta de recarregar, eu gosto muito de estar em contato com a natureza para isso, tá bom, gente? Ok? Então vamos lá, Librianos, qual é a energia de vocês aí para a primeira quinzena de maio? Amor, vida amorosa, vida amorosa, gratidão e espiritualidade. Gente, convido todos a se inscreverem no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não ficar de fora, deixa seu comentário, compartilha o vídeo, você pode ajudar uma pessoa. Eu gosto muito de responder todo mundo na medida que eu posso, gente. É muito importante os likes, os comentários, é muito importante. Se eu disser que não é, eu estarei mentindo. É importante? Sim, e eu sou muito grata a todos vocês, tá bom? A energia de vocês, meu Deus, que coisa mais linda o mundo. Bom, acabou a leitura, não tô brincando. Vocês se sentindo realizados no amor, realizados em êxtase, se sentindo plenos, gente. Isso aqui é vitória, é triunfo. Essa carta fala de vitória e triunfo no amor. Então sim, você é vitorioso, você é triunfando, seja lá qual for a sua vida amorosa, o que você pretenda, se você já tem alguém ou não tem, enfim, não importa. Vitória, triunfo, sorte, tá? Você sendo recompensado pela espiritualidade na sua vida amorosa. Que coisa mais linda, tá? Ok? Você podendo conhecer alguém de fora do seu país aí. Vamos lá. Lindo demais. O mundo é lindo, gente. É uma carta excelente, tá? Fala de felicidade, de triunfo. E é isso. É essa tua energia para a Maia, para a primeira quinzena. Felicidade e triunfo. Se sentindo em êxtase. Finalizando um ciclo, gente. Finalizando um ciclo na sua vida amorosa com sucesso. Sabe assim? Pronto para um novo ciclo. Excelente leitura, excelente energia. Meu Deus, hein? Tô sentindo que essa leitura vai ser boa, hein? Librianos. Vamos lá. O que mais a gente conta? Vamos lá, tarô. Ok. Ah lá. A natureza, que é o diabo. Aqui é o seis de atame. E o oito de pentáculos. Ehehehe, lê, lê. O pagem de atame. A colheita, que é o julgamento. O quatro de pentáculo. O nove de atame. O rei de cálices. Atenção. Olha isso. O cavaleiro de cálice. Uhuhu. E no fundo, o ar de cálice. Sensacional. Bom, início de um relacionamento. Início na vida amorosa. Uma coisa gostosa. Uma coisa cheia de sentimento. Sentimento transbordando. Iluminado, gente. Uma relação iluminada. Olha aqui. Isso aí é os raios solares. Uma relação iluminada. Você iluminado. Você feliz com esse início. É como se você estivesse renascendo pro amor, Libriano. Que coisa linda, Libriano. Lindo, 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 lindo. Bom, alguns de vocês aqui vão entrar numa paixão, tá, gente? Pode ser que pra alguns de vocês já tenha acontecido essa paixão. É uma paixão que vai ter, vucu, vucu, vai ser bom. Pele. É uma coisa, assim, muito forte, tá? É tão forte que vocês vão ter medo que não dê certo. Tá? Vocês vão ter medo que não dê certo. Cuidado só com ciúmes, possessividade, seja da sua parte ou da parte do outro. Cuidado pra essa relação, tá, de paixão não virar aqui, não virar uma relação de manipulação. Tá bom, gente? Mas vai ser tão, assim, fogoso o negócio, que vocês vão ficar com medo que não dê certo. Medo, vão acordar de noite, vão ficar ansiosos. Enfim, tá, gente? Enfim. Fiquem longe de gente jovem, de fofoca, de gente invejosa. Pode ser que tenha gente jovem aí que fique com inveja dessa sua paixão. Atenção pra quem você conta as coisas, tá bom, Libriano? Uma pessoa aqui, amorosa, madura, entrando na vida de vocês. O rei de cálice, oferecendo amor, oferecendo sentimento. Uma pessoa bondosa. Madura de idade e madura emocionalmente. Romântica. Uma pessoa amorosa. Uma pessoa caridosa, tá? Entrando na vida de vocês. E entrando na vida de vocês, por quê? Por merecimento. Aqui nesse tarô da Bruxa Verde, o 20, que é a carta do julgamento, é a carta da colheita. Então, essa pessoa amorosa, lindamente romântica, entrando na vida de vocês, por merecimento. Tá bom, gente? É como se essa pessoa viesse pra fazer vocês renascerem, renascerem para o amor, renascerem para a vida amorosa. Tá bom, gente? Então, sim, um renascimento pra vocês. Fala aqui que alguns de vocês aí podem fazer uma viagem juntos, né? Uma viagem bacana, gostosa. Outros aí podem dar um tempo. Tá? Querer ficar um pouco mais sozinho, dar um tempo aí pra pensar em alguma coisa, pra repensar alguma coisa. Cuidado aí, só pra você, Libriano, não insistir em alguma situação na primeira quinzena, tá? Presta atenção. Cuidado ao insistir em alguma situação que você não deve insistir na sua vida amorosa. Porque você pode perder o controle da situação. Isso é um aviso pra vocês. Você deve saber aí do que eu tô falando, tá bom? Gente, vamos lá. Cavaleiro de cálice. Alguém chegando, falando de amor pra vocês, novidades pra vocês na área amorosa, tá? Gente, o cavaleiro tá segurando um cálice aqui cheio de água, cheio de amor. Então, essa pessoa vem, olha que romântica. Essa pessoa vem romântica, falando de amor, tá? Falando de sentimento. Então, novidades pra vocês. Atenção. Pode até surgir um pedido de casamento. Mas por que a atenção? Porque esse pedido de casamento pode ser uma coisa meio no impulso, tá? Então, muita atenção aí, tá bom? Gente, pra quem acha que tá tudo parado na vida amorosa, que nada acontece. Sabe aquele momento que você acha que, putz, tá tudo parado? Nada acontece? Que você fica sentado, assim, num banco, pensando, puxa, queria tanto que as coisas mudassem na minha vida amorosa. Nada acontece. Bom, tem uma coisa pra te falar. Vem uma relação totalmente nova pra você. Uma pessoa totalmente nova na sua vida. Uma relação totalmente nova. Uma coisa que você nunca viveu. Tá? Você nunca viveu essa relação, esse tipo de relação antes. Você vai viver uma relação completamente nova na sua vida. Tá bom, gente? Que lindo, né? Ai, que lindo. Adoro quando as leituras são assim. Ai, eu sabia que a leitura de vocês ia ser muito boa. Me sai logo a carta do mundo no começo. Vamos lá, povo cigano. O que nós temos aí pra falar para os Librianos? Amor, primeira quinzena de maio. Libra, maio, primeira quinzena. Vamos lá. Opa. Gratidão, povo cigano. Hoje e sempre. Esse aqui é o baralho cigano, é Raul Mejuleta, tá, gente? A montanha, o cão, os pássaros, os ratos, o livro, os lírios, a lua, o cavaleiro, o urso. Ah, urso. Olha lá. Nossa, tá tão grossa. Gente, olha só. Tá? Vocês podem tomar um susto, hein, relacionado a sentimento, tá? A vida emocional de vocês. Vocês podem... Alguma coisa acontece que vocês tomam um susto. Vocês serão pegos de calça curta, tá? E isso pode, de alguma forma, mexer com os sentimentos de vocês, com o coração de vocês. Mas, acima de tudo, tenham fé, tenham esperança. Vocês estão protegidos pela espiritualidade, tá bom? Então, esse susto vai passar, essa nuvem negra será temporária, tá bom, gente? Mas, que já aviso, vai mexer com o coração de vocês esse susto, tá bom? Que vocês vão tomar aí, ok? Bom, vamos lá. Gente, vocês estão querendo aí realizar um sonho. Essa é a mensagem que eu vou dar agora. É pro libriano que tem uma relação à distância. Vocês querendo realizar um sonho aí, que vocês querendo se ver, se encontrar. Mas não tá dando aí, tá? Não vai dar por causa de grana, tá? Vai faltar grana pra vocês realizarem esse sonho de se conhecer. Então, vocês têm uma relação à distância. Vocês estão há algum tempo sem se ver. E vocês têm um sonho de se encontrar. Só que não vai ser agora, não, tá? Porque vocês vão ter um problema de grana aí e não será possível, tá bom, gente? Uma pessoa do trabalho de vocês. Vou repetir. Uma pessoa que trabalha com vocês na mesma empresa, enfim, tá? Adapta a sua realidade. Essa pessoa é uma pessoa leal a vocês. É uma pessoa amiga. É uma pessoa companheira. É uma pessoa que vocês podem contar. Só que essa pessoa tem sentimentos por vocês. Ela esconde isso, tá? Essa pessoa esconde isso de vocês. Não vai revelar. Essa pessoa não vai revelar. Mas ela tem sentimentos por vocês, tá bom? É uma pessoa amiga que vocês podem contar. É uma pessoa leal a você, tá? Do seu trabalho. Gente, cuidado pra vocês não se iludirem com alguém aí. Uma pessoa muito tranquila vai aparecer na vida de vocês. Vocês vão estar num lugar muito cheio, com muita gente. Vocês vão começar a conversar com uma pessoa. Num primeiro momento, essa pessoa vai passar uma tranquilidade, uma paz, tá? Mas não é bem assim, não. Muito cuidado. Essa pessoa omite coisas. Essa pessoa omite coisas. Então, muito cuidado com quem vocês conhecem em um lugar muito cheio. Vocês vão começar a conversar com essa pessoa. O jeito dela vai ser um jeito tranquilo. Vocês vão lembrar de mim. Um jeito tranquilo, um jeito de falar, tá? Mas você tá uma pessoa assim, uma pessoa mais alta, mais entroncadinha, assim, sabe? Mas, gente, atenção. Essa pessoa omite coisas. Mente, tá? Atenção. Vamos lá. Oráculo Anjos do Romance. Mensagem para amor romântico. Especificamente o que temos para os Librianos. Vamos lá. Abra sua mente. Abra sua mente, Libriano. A sua alma genha pode ser totalmente diferente das suas expectativas, tá? Então, abra a mente aí. Aqui fala que está na hora de você retomar o controle da sua vida. E o reconciliação. Já ouvi. Nossa, agora eu ouvi muitas felicidades, sorrisos de alegria. Algum urru aí também eu ouvi. Então, reconciliação. Alguém do seu passado está retornando para a sua vida, Libriano, tá bom? Um beijo no coração. Gratidão a todos vocês. Feliz maio. Até a próxima. Tchau, tchau.